A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e loja online Pitu, acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha, se beber não dirija. O samba está no ar, a fuleagem vai começar, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Começou na fuleagem, a partir de agora não sei, é daqui nem possui uma coqueta bagaceira está no ar. Cuide de sua saúde mental, não se apaixone. Como é que está a razão do meu anticoncepcional, como é que está a razão da sua libido, como é que está a razão das suas áfitas. Simbora, o programa de hoje é pra você que tá daquele jeito, acordou, deu três tapinhas no pé do bucho pra ver se tá inchado. Pra você que pegou o dinheiro do aluguel pra comprar um iPhone, tomara que tenha bastante memória pra você morar dentro dele, viu, derrota? Você pode participar e mandar seu alô quadro aqui no programa, é o único programa que tem um quadro pra alô. Você manda aí, oito cinco, é o DDD, nove. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver os alô que estão chegando. Vai, chama! Zap Zap do Moção! Zap Zap, é hora que você manda aí seu alô e eu mando assim sob medida pra tu. Vai, chama! 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 Chama na grande, papai! E quem fala é o João Mário de Aparecida, Moção. Manda um abraço pra essa cornaiada roedora de piqui. Chama na grande, papai! Empurro, burro, negada! Empurro, burro, chama, chama, chama a minha potência. Ele quer administrar todo o grupo. Se não tá fácil pra mim, imagine pra quem tatua a estrelinha. Chama na nuca. Ô, Moção, aqui quem tá falando é a Amanda de Montes Claros. Eu quero que você mande um alô aí pra Amanda e pra Natália, que a culpa é de Natália de eu te escutar todo dia, que ela deixa o rádio dela ligado, me fazendo escutar a Moção o dia inteiro. Graças a Deus. Eita, me xinga! Cheiro pra você! Obrigado, Natália! Já mandou outra mensagem dela. A mulher que é mais arrochada que o cinturão de Faustão. Bem-se, meu! E aí, Moção? Aqui é o Oswaldo de Cuiabá. Moção, aqui se o cara morrer e for pro inferno, ele faz estágio aqui em Cuiabá. Tá quieto demais. Passarinho voa com uma asa e a banda com a outra. Abraço pra vocês aí. Ué, bresta um calor tão grande aqui. Calango tá andando de Havaiana. Um abraço, minha potência. Ele que é mais perigoso que anestesista com só luz. Sim, sim, sim. Tchau, uau, uau, almoção. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parangue bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. Mais informação para você, informação de qualidade, catraio. Ah, é verdade, menino. Em Londres, grávida entra em presídio com oito celulares nas partes íntimas. Ixi, Mari, isso é uma parte íntima, é a Casa Bahia. Ela ainda disse que era para fazer uma live do bebê por vários ângulos. Menino, guarda o tempo. É a rocada que eu digo. Moção Responde. Chama. O meu namorado, ele não quer comprar aliança, falou que a gente tem que namorar a base da confiança. Só que no meu emprego, os caras ficam dando em cima de mim. O que que eu faço? Sara de Guarugas. Malanda é o pato, que já nasce com os dedos colados para não usar aliança, viu? Mas já que seu namorado não quer comprar aliança para você, fale para esse derrota da aliança para os seus amigos de trabalho, Pelo menos eles ficam comprometidos. E você não. Não, não. A hora do moção. Brigadinha do moção. Eu vou lutar agora para Geraldo. É o Papa Ovo. Aí eu vou falar que nós vamos tirar a carteira, carteira assim dele para ir pilotar o avião. Esse aqui na minha está vencida. O que eu te vencer, eu faço a carteira. Alô? Ô, Geraldo. Oi. Senhor Geraldo, aqui é da autoescola de avião. Eu estou retornando para o senhor para a gente marcar, para o senhor vir tirar a habilitação da aeronave. Não, não é eu não que vou tirar a habilitação, não. Mas não é o senhor Geraldo? É. Então, aí quando é que o senhor vai poder vir para fazer aqui a baliza? Não, meu filho, eu não dirijo o carro, não. Eu não dirijo nada, não. Não, mas não é carro, não. É baliza de avião. Fode. Ô, senhor Geraldo, o senhor está levando na brincadeira, é? Não é não, rapaz. É porque eu não entendo disso. Eu não sou motorista, não sou nada, não. Ah, então o senhor vem para fazer a baliza no avião da minha embreagem e para aprender a pilotagem, lembre-se que o senhor tem que pagar para poder tirar a carteira. Não, pagar não, porque eu não vou pagar sem comer, não, meu amigo. Tem aqui escrito na sua ficha dizendo que o senhor é o piloto Papa Ovo. Olha. Hã? Vamos acabar com isso. Papa Ovo? Olha, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso, porque eu não quero saber disso, não. Porque eu não sou dito, não. Não havia um servilanche com ovo? Não, senhor. Vamos acabar com isso. Vamos, vamos, vamos. Olha, faça-me, pavor. Papa Ovo? É, vamos, 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 o tabaco. Faça-me, pavor. Esse é meu, vou ligar no avião, pavor. Liga, 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 liga. É vitamina A, B e C. E O de ovo. Fala. Ei, o avião está em ponto morto esperando Papa Ovo. Ah, você não tem o que fazer, não é, maluco? Tem, eu quero ensinar a pilotagem a Papa Ovo. A pilotagem no seu c**. Procura uma vasilha para botar Papa Ovo nesse micro-onda. Ah, eu vou procurar o seu c****** pra meter pra c****** que eu tenho aqui no seu c******, viado c******, pra se lascar, ó. Me respeita. Ô, mano. Vem aqui. Ó um c****** que eu vou aí agora, rapaz. Tá achando que tá mexendo com quem? Eu digo. Ó um c******. Eu digo. Ó um c******, diga um c****** que eu vou aí. Tu também só come ovo, né? Seu Zé Roela do c******, seu c****** no c****** do c******. Tá com a c****** danada. Ó, beijo na bunda, filha da c****** do c******. É isso que faz pra ovo. Eu disse um negócio pra botar na sua prazinha. Eu tô ligado no programa do C******. O fenômeno está no hora. Chama, chama. Ei, tá entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística. Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança. É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão. Ixi. E bote tempo nisso. Não, não? Aí sim. A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Pega a sua encomenda e deixa aqui com a gente. Não demore, que aqui é 24 horas. Pense. Ahá. Traga já a sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência. Verdade. Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento. DDD 81-2121-9077. Ou pelo site progressologística.com.br. Chama, chama Progresso Logística. Progresso Logística. Progresso Logística.com.br. Progresso Logística.com.br. Progresso Logística.com.br. Progresso Logística.com.br. Tem reclamação? Manda aqui no Progresso Logística.com.br. Que eu resolvo sua bronca. 85-DDD. 99-84-69-69. Chama no 69. Moção, a minha reclamação hoje é que o galo da minha vizinha não me deixa dormir. Onze horas da noite e essa peste cantando. Moção, meu gênio, o que é que eu faço? Fia. Esse galo deve cantar música de Marília Mendonça. Por isso que ninguém consegue dormir numa sofrência medonha dessa, não é não? E o bichinho também não aguenta mais o trabalho que tá tendo pra casar lá com a galinha do carro do ovo. É 30 ovos por 10 real, não é brincadeira não. Aí tá trabalhando mais do que a ginecologista de Cleo Pires. Moção, eu tenho uma reclamação pra fazer, moção. Acabei de pegar o cara fedido, virado no giralho, moção. Um chulé, rapaz. Um chulé que impregnou. Tive que abrir todas as portas, os vidros do carro, moção. Me ajuda aí, o que que eu faço com esse problema, moção, desses caras, moção fedorento, viu? Potência, cada um pega o que quer. Você pega passageiro e ele pega chulé, né? Mas a culpa é da mãe desse passageiro. Quando ele era pequeno, a mãe vivia dizendo, meu filho, lava esse pé direito, menino. Aí ele lavou só o pé direito e o esquerdo ficou com chulé. Mãe, notícia chegando, informação de relevância, de qualidade, você só encontra aqui. Ah, Mark Zuckerberg diz que a onda do momento é compartilhar para economizar. É, é como diz o ditado, em terra de saci, calça jeans dá para dois. Mais uma, Catraia. Você sabia que, por questão de segurança, os vidros dos veículos são temperados? É, e você sabia que o vidro temperado não recebe alho, cebola e coentro na sua fabricação? É temperado de outro jeito, né, Catraia? É um tempero diferente. Tchau, 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 tchau. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha. Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai! Eu vou até agora pra Márcia, a famosa Márcia Abreu. Abreu? Não, que era Márcia Abreu. Eu vou dizer o seguinte, ela é conhecida como desencapada. É o seguinte, eu vou dizer que eu vou colocar 16 aparelhos de ar-condicionado na casa dela. Alô? Alô, é a dona Márcia? É. Dona Márcia Abreu? É, isso mesmo. Dona Márcia, aqui é da Vulcão Refrigeração. E eu tô ligando pra confirmar a entrega dos aparelhos de ar-condicionado pra botar aí na casa da senhora. Mas eu não pedi não, moço. Se botaram foi outra pessoa que botou no meu não, mas eu não pedi não, nada disso. Mas deixa eu ver aqui, peraí que eu tô consultando. A senhora é só pra adiantar. A senhora paga quanto de energia hoje? Eu pago, é... Tem mês que vem 25. Tem mês que vem 40, 42. É, é o seguinte, eu tô só alertando que a parte da gente também, né, pra cuidar do meio ambiente. Se eu instalar esses 16 aparelhos de ar-condicionado na casa da senhora, a senhora vai pagar 2 mil reais de conta de energia. Não, moço. Se botaram isso, foi pra lá, mas não foi eu que pedi isso, não. Porque aqui a senhora encomendou um ar-condicionado pra cada cômodo e botar até um no caninho do cachorro e a casinha do gato. Como é o nome da... Pessoal... Não, mas ele tá dizendo que foi o meu nome. Ó, quando ligaram pra casa e pediram esses 16 ar-condicionado, um em cada cômodo, o pedido foi no nome de desencapada. Desencapada? Não, senhora, que ficou descascada do céu igual um filho desencapado. Ó, me tenha vergonha, rapaz. Seja um homem, não seja um cachorro. Ó, ó, ó. Caba sem vergonha. Você quer que eu bote uma capa em você? Bota uma capa na... da sua mãe. Mas tu não é desencapada? Se tudo isso que você falou comigo aí é ou a sua mãe ou a sua mulher ou a sua, acaba sem vergonha, faz respeito, seu bandido. Ah, olha... Aqui já tem uma capa preta. A Hora do Moção O Pernode do Está do Hora Zap Zap do Moção Calma! Calma! Lembrando, cê pode se inscrever aí no meu canal do YouTube. Vá lá, Moção ao Vivo, tem vídeo novo. É um bocado de novidade, cê se inscreve lá. Moção ao Vivo. Se inscreve, manda pros amigos, pras amigas, pras príncipe, ativa o sininho. Aí eu boto conteúdo novo, cê recebe Moção ao Vivo, canal do YouTube. Caba! Se lembra também das redes sociais. Me acompanha que tem conteúdo novo todo dia direto no tirinete. Moção ao Vivo, arroba Moção ao Vivo no Instagram. Me siga lá. Facebook também, Moção ao Vivo. E agora vem aí, chegando! Bom dia, Moção. Fala baixo aí, manda um beijo pra mim. Mas manda baixinho que eu tô aqui escondida no cantinho. Pra minha patroa não ver. Eu ligando pra vocês, beijo. Beijo, sua príncipa. Volta pra casa, derrota. Não é doido, tá trabalhando. É o Verona, agilada. A barilha, a mulher que deixa as chandas abertas, bem baixinho, mandando, escutando em nós. Um cheiro bem grande, a mulher que tá mais animada que o auditório do Silvio Santo pegando aviãozinho de dinheiro. Moção, ela disse que queria muito que o mundo mudasse. Eu também, eu queria que o mundo mudasse, mas falta um caminhão de mudança que dê o mundo todinho. Não, não, não. Moção, meu bem, que é a massa de Brasília. Manda um oi pra mim, Moção. Sou sua fã. Que louva, o fenômeno, oi, é freio de boi. Um cheiro bem grande no teu oi. Ela que é a panela de brigadeiro que fez Luana Piovani esqueceu o ex. O Brasil é só moção. Brigadinha, como são moção. Agora que eu vou ligar, calma, calma, eu vou dar pra gente da paz. E falando isso, paz é igual a calcinha. Não deixe que qualquer um tire a sua. Agora, se você quer ficar em paz, toma um cafezinho em Maratá, você vê. Hora do café, aquela hora que você anima. Aquela hora que você tá pensando nas coisas. Hora de bater assim um papo, né? Hora do cafezinho sagrado. Seja na empresa, seja em casa. No dia a dia tem que ter um cafezinho. A linha mais completa do Brasil é Maratá. Tem qualquer sabor. Tem do jeito que você quiser. Tem elevado, tem ele descafeinado, superior, tradicional. A linha mais completa, produzida com os melhores grãos é Maratá. Por isso que todo dia eu vou tomar, eu tomo, pra acordar, pra trabalhar, café Maratá. O melhor café que é! Eu vou ligar agora pra Jojete. Jojete? E Jojete? Não, não. Eu vou dizer que ela quer que todo mundo em casa use máscara. O que é isso? Porque ela é fraca de feição. Ah, tá entendido. Será, hein? Chama, chama, chama. Alô. Opa, Dona Jojete, tudo bem? Tudo bem. Dona Jojete, eu tô ligando pra senhora. Porque algumas pessoas estão reclamando porque a senhora só tá andando de máscara aí pela calçada. Tá entendendo? Você, escuta aqui. Quem lhe informou, lhe informou muito, muito mal. Ah, então, Dona Jojete, eu acho o seguinte. Já que a senhora não tá usando máscara, então é a cara da senhora mesmo. Porque a senhora é muito desabonitada. A senhora tem uma feição tão fraca. É, a sua, a sua, e a sua é pior ainda. Você foi assim desde que nasceu ou tá usando máscara? É, você é uma r****** safada. Aham. Eu filha da p***. Até o neto dela. Fica incrível. Até o neto. Até o neto. Até o neto. Exatamente, doutor. Alô? Eita, pela voz. Tu não é feio, não. Tu tá pelo avesso. R****** da sua mãe, seu feio, seu cachorro da moleca. Ao respeito. Efeito, você, cabra, bandido sem vergonha. Eu vou desligar, senão tu vai me matar de susto. Cera da p***. Fica de uma p***. Ô, povo, eu sei. Não. É, mas... Ingele, então. É fiado, né? Ó, p***. Ô, bruto. Ô, fuleiragem, moço. É. Que legal, Hollywood Field, então, continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui. É um c***, é um b****, é um osso. Caboço, fiado. Então. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Já tá na hora, moço. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.